Segundo tempo de volta. Recomeça o jogo. E agora vai para dentro! Gol do Bangu! Gol do Bangu! 1 a 0 para o Bangu. Bangu abre o placar. No segundo tempo. Rafa, não deixa passar de você! Gol do Bangu! Vai time! Bangu abre o placar. Um gol importante no jogo. O Fluminense sopra o gol. Lala, se pode me dar o segundo? Não! O jogador 10 joga para escanteio. Segundo pau, Rafa! Mais atrás! Corner! Fica aí, Lú! Fica aí! Volta, João! Volta, João! Volta! 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 Tem paulo! Tem paulo! Tem paulo! Pega o Luquinha! Pega o seu! Pega o seu! Rafa, ajuda! O time do Fluminense! Pegou de trivela! E não entrou! Foi de trivela, bicho! Levou perigo! Perigo! Vai lá Lu! Vai Lu! Lá vai o Bangu, tiro de meta! Volta João! Dá o mal pro Lu! Vence Bangu! Bangu! 1 a 0! Número 7! Segura o goleiro! Bangu vence por 1 a 0! Lá vai o número 10 de novo! Aperta! Gol João! Ei Lucas! Ei Lucas! Bala caloquinhas! Vai Lu! Vai Rafa! Ricardo! Lá vai o Fluminense! Bateu! Gol! Empatou o Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! O número 7 do Fluminense! Batão com efeito danado! Bola voando! Canto direito! Do goleiro do Bangu! Empata o Fluminense! 4 minutos de jogo! O Fluminense vai tentar mais um gol aí! Meu Deus do céu! O Camisa 7 mandou um chute poderoso! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! No primeiro tempo não teve gol! No segundo tempo já teve um gol de cada lado! Direto de novo! Bateu aí! Vamos lá! Tá difícil! Agora o Fluminense pressiona com toda a força máxima! Vamos Rafa! O Bangu vai pro contra-ataque! Volta! 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 Não deu certo! Não deu certo a jogada! Fluminense 1, Bangu também 1! Vai bater? Volta! Outra vez! Ô João! Ô João! Lupa! 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 Pega essa bola no meio! Vai Lupa! Aí João! Vai João! Vai João! Vai João! Vai João! Vai João! Jogada Não, bateu o lateral errado Paca um Rafa Tira, tira, tira Jogo parado de novo Alguém ali acabou se machucando Vamos fazer o seguinte, vamos ter que fazer mais uma pausa Assim que o jogo voltar A gente volta com O restante da partida Vamos pro break daqui a pouco tem Até lá Tira, tira Tira, tira